Música Ontem o Tribunal de Justiça do Paraná declarou que a lei sancionada pelo governo do Estado que institui o homeschooling, ensino domiciliar é inconstitucional. Os desembargadores afirmam que os deputados estaduais não são competentes para legislar em matérias que são de competência do governo federal. Hoje a Assembleia Legislativa sinalizou que deve recorrer agora ao Supremo Tribunal Federal. O levantamento mais recente realizado pela Associação Nacional do Ensino Domiciliar apontou que mais de 18 mil estudantes realizam estudos em casa em todo o país. No Paraná são mais de 3 mil famílias que praticam ensino domiciliar sem nenhuma regulamentação. E a Prefeitura de Cascavel formalizou ontem o chamamento de 180 novos servidores para a Secretaria de Educação. Em novembro do ano passado, o município iniciou o chamamento de candidatos aprovados em concurso e teste seletivo para assumir as funções, se antecipando ao início do ano letivo, que começou em fevereiro. Mais dos 675 convocados, só 156 assumiram. No dia 4 de abril, alguns servidores que aderiram devem iniciar os trabalhos. A expectativa da Secretaria agora é que se todos os convocados se apresentarem, a educação integral possa ser retomada em mais escolas, já que por conta da falta de servidores, apenas muitas turmas ainda não estão atendendo a modalidade em Cascavel. Imagine poder fazer o teste Covid-19 em casa. Isso já é possível aqui em Cascavel. Farmácias começaram a receber os autotestes. O autoteste Covid já tem a embalagem explicativa. Até a cor da caixa ajuda na informação. A farmacêutica vai explicar passo a passo de como realizar o teste em casa. O swab vai ser inserido mais ou menos 2,5 cm na narina. É mais ou menos esse tanto aqui. Pode inserir em uma narina só. Gira 10 vezes para fazer a coleta. Para ter certeza que vai pegar uma amostra boa o suficiente. Coloca ele de volta aqui no tubinho. Pode girar ele ali dentro. É um tubo flexível. Pode apertar para ter certeza que vai extrair bem o que tiver aqui de amostra. Fecha ele. Ele tem uma pontinha. 4 gotinhas no local da placa que está indicada a amostra. E aguarda 15 minutos. Aí aqui saindo uma linha, que é a linha de controle, ela é a linha obrigatória. Ela tem que aparecer sempre. Tanto no positivo quanto no negativo. Se ela não aparecer, é um teste inválido. E aparecendo duas linhas aqui, uma na linha de controle e uma na linha de teste, indicam um positivo. O custo do kit é de R$ 59,90 e tem taxa alta de confiabilidade. Lembrando que ao confirmar Covid, é preciso buscar o serviço de saúde e seguir todos os protocolos sanitários. E agora vamos às oportunidades do mercado de trabalho. Na Agência do Trabalhador de Cascavel, são 650 vagas disponíveis hoje. E nós separamos algumas para você. Auxiliar de cobrança, auxiliar de confeiteiro, auxiliar de encanador, auxiliar de laboratório, auxiliar de marceneiro, fiscal de caixa. Também vaga em Cascavel para operador de betoneira, operador de câmera de segurança. Precisa ter o curso de técnico em segurança no trabalho ou bombeiro civil. Operador de grua e trabalhador rural. Em Toledo também não faltam ofertas no mercado de trabalho, viu? E a gente separou algumas das oportunidades disponíveis para você em Toledo. Analista em segurança da informação, aplicador de isolante térmico, auxiliar de desenhista projetista de eletricidade, balanceiro, classificador de grãos, desenhista de páginas da internet, web designer, fiscal de prevenção de perdas, instalador de painéis, fachadas, mecânico de manutenção de máquinas agrícolas, técnico de apoio ao usuário de informática e técnico em eletromecânica. Um levantamento feito pelo SEBRAE apontou que mesmo durante a pandemia, no ano passado, muita gente resolveu empreender no Paraná. Quem diria que um bolo de banana e canela se tornaria uma empresa? E foi assim que essa família decidiu realizar o grande sonho. Foi em setembro do ano passado. Há algum tempo a gente já fazia um bolo, porque nossos bolos já vinham pedidos de famílias e vizinhos. Enfim, a gente já tinha um começo. Em setembro, onde surgiu a banana e canela, que é a nossa empresa, onde nós temos quatro integrantes e assim, onde a gente formalizou os nossos sonhos. Além da produção de bolos, a mãe e a filha aproveitam para fazer ovos de páscoa recheados. Carla pesquisou muito antes de empreender. Estudou. E além de pôr a mão na massa, cuida das vendas. Quando a gente abriu, lá antes da gente formalizar a banana e canela, eu falava mãe, eu quero ser o comercial, eu quero fazer a venda. A gente tem a página no Facebook, tem a página no Instagram, onde que eu que comando tudo. Então, assim, é algo simples, mas prático. Então, que o cliente possa estar atendendo. A Madalena e a Carla não foram as únicas a abrir o próprio negócio aqui no Paraná. Isso porque um levantamento realizado pelo Sebrae aqui no estado, apontou que mais de 265 mil micro e pequenas empresas foram abertas em todo o estado em 2021. Isso se deu muito em razão da crise, da pandemia. Então, várias pessoas que procuraram o Sebrae, inclusive, trouxeram situações de abrir uma empresa para terem uma renda complementar ou mesmo por uma situação de desemprego e por necessidade de empreender para ter essa renda. Então, procurou a gente até para saber o que está dando certo, o que tem de tendência, o que é possível abrir, como abrir, é viável. E foi o que a gente fez muito no ano passado. Lembra da Maria Madalena? Ela pensa no futuro, ampliar a empresa. Os planos futuros, sim. Formalizar a banana e canela de verdade. Importante fazer um planejamento a médio prazo, porque quando se abre uma empresa, você está abrindo para o mercado uma nova proposta de negócio, um novo serviço. O que vai ter como diferencial, né? Isso faz com que as empresas durem menos ou mais no mercado. Os trabalhadores da iniciativa privada, nascidos em setembro, recebem hoje o PIS 2020. Também hoje, o Banco do Brasil libera o abono salarial para os trabalhadores do setor público com inscrição final 8. Pagamento para essa categoria começou a ser feito no dia 15 de fevereiro e segue até o dia 24 agora, com base no dígito final da inscrição do servidor. Ontem foi celebrado o Dia Internacional da Síndrome de Down, em Cascavel. Foi realizada a sexta edição da gincana Meu Jeito Down de Ser Feliz, que reuniu mais de 200 pessoas. Isso no ginásio de esportes Sérgio Mauro Fez do Gato. Houve desfile, brincadeiras como a corrida maluca, bola ao cesto e dança e lanche especial. Com o tema Enquanto Existir Amor Não Haverá Diferença, teve o objetivo de dar visibilidade e conscientização as pessoas com síndrome de Down na busca por seus direitos e reforçar a comunidade sobre a importância da inclusão. Muito bacana. E assim nós colocamos o ponto final na edição de hoje do Jornal Tarobá. Muito obrigado a você pela companhia. Fique aqui, já já tem a Thaís Equizel com o Tarobá Esporte. Aproveite bem seu dia e até amanhã. E assim ficou pronto.